Boa noite Mancini, o Grêmio hoje teve uma boa atuação, a minha pergunta é se na tua opinião, hoje é o Grêmio com a cara que você pretende dar para a equipe nessa reta final e por que jogar bem hoje não foi suficiente para ganhar o jogo? Boa noite a todos, olha não tenha dúvida que a gente está muito chateado pelo desempenho da equipe, nós enfrentamos o líder do campeonato em igualdade de condições, tivemos até mais oportunidades reais de gol do que o Atlético, mas isso não foi suficiente, então nós temos ainda que melhorar um pouquinho mais, hoje já fomos mais agressivos, já marcamos melhor, já jogamos mais no campo de ataque, não tivemos oscilações ao longo do jogo, foi um jogo tenso porque do outro lado tinha uma equipe que também quer confirmar a liderança, o estádio cheio, então a atmosfera do jogo foi uma atmosfera também diferente do que a gente vinha enfrentando, mas o importante foi que o desempenho do Grêmio foi bem superior aquilo que a gente tinha visto até então, e o Grêmio começa a ter a cara daquilo que eu quero, um time agressivo, que marque alto, que tenha na marcação mais pressão para que a gente possa jogar também com um pouco de saída de contra-ataque, de transição, então nesse quesito eu vi um Grêmio muito superior aos outros jogos de juventude, de Atlético-Goianiense e de Palmeiras, falta alguma coisa? Falta. E obviamente a gente vai tentar o mais rápido até sábado ajustar aquilo que nós vimos errado, mas o comportamento hoje foi bem diferente e eu tenho certeza que todos aqueles que assistiram o jogo presenciaram isso também. Mancini, o que que foi determinante para a tua escolha para a volta desse esquema com três volantes e também o que foi determinante para a escolha da saída do Vigia Sante na hora que tu fosse colocar o Campas no time? Olha, determinante na escalação foi o fato da gente enfrentar um time de muita transição, um time que joga em alta velocidade, então por isso a gente queria exatamente reforçar no setor de meio de campo a marcação, bloqueando porque o Atlético joga muito por dentro, ele busca muito o Nacho e o Hulk o tempo inteiro, então nós queríamos ter ali uma superioridade de marcação, mas de maneira alguma que a gente se ausentasse do aspecto ofensivo e isso foi visto na primeira etapa, Ferreirinha, Douglas e Borja desde o começo do jogo também foram insinuantes à frente, então houve um equilíbrio e o que foi determinante na saída do Vigia Sante é quando a gente começou a perder o meio campo, muito fruto de que todo o meio campo formado por Lucas, por Tiago e por Vigia Sante tem a mesma característica, não tem tanta diferença diferença de um para o outro e eu naquele momento já precisava para a equipe de um meio amador, um cara que chegasse mais, que alimentasse Douglas, Ferreirinha e Borja e a mudança surtiu efeito ainda no primeiro tempo, né? Nossa equipe passou a jogar um pouquinho mais à frente, então as duas opções na minha maneira de enxergar foram boas, né? Dá pra gente vislumbrar um time que jogue dessa forma, como a equipe entrou e também com dois volantes e um meia mais agressivo, que joga pra frente, né? Mesmo quando eu fiz a alteração, a equipe não estava mal, mas a equipe estava perdendo o jogo e nós tínhamos ali que tem um pouquinho mais de ímpeto ofensivo.